Notícia na tarde, aqui na CBN Diários, duas horas e vinte e dois minutos. Na linha está o vice-presidente da Comissão de Segurança na UAB, o advogado professor Sandro Céu. Professor Sandro Céu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Renato. Um prazer estar falando com você e seu público. Prazer em recebê-lo aqui no Notícia na tarde. Professor, estava relatando aqui na abertura do programa, o caso que foi constatado hoje, né? De um homem foi amarrado pela comunidade depois de assaltar um café pela segunda vez no bairro Capoeiras, aqui em Florianópolis. Foi amarrado ali na frente e tal. Ele entrou, roubou cento e sete reais e algumas caixinhas de suco. E nós temos episódios aqui em Santa Catarina, né? Nós tivemos, acho que foi em Itajaí há poucos dias. Um suspeito também foi amarrado a um poste e diversos casos no Brasil, onde nós temos a repetição do fato da justiça com as próprias mãos. Está correto isso, professor? Olha, na nossa concepção, justiça com as próprias mãos pode ser qualquer coisa menos justiça. Em geral, é compreensível em algum momento que as pessoas, até num mundo que tudo cada vez é mais rápido, Renato, o mundo ficou mais veloz com a internet, com todas essas outras tecnologias. Só que quando se trata do controle da violência e até da expectativa que as pessoas têm da justiça, elas vêm, bom, mas isso continua muito demorado. E aí vem, parece, essa ideia de atalhar esse processo e tentar apressá-lo. Mas isso jamais vai ser um substituto de justiça. Vai ser uma vingança, algo bastante primário, que se fazia em tempos antigos, né? E que justamente por se chegar à conclusão de que quando cada um faz justiça com as próprias mãos, vira uma guerra de todos contra todos, nós acabamos achando que era melhor que o próprio Estado que tomasse esse tipo de providência. Agora, professor, isso acontece em função da falência do Estado em nos proteger? Olha, eu não diria que é só isso. Até porque mesmo quando o Estado fica mais atuante, a gente não vê isso diminuir. Parece que é uma tendência de uma geração, sobretudo de uma nova geração que alimenta muito isso, uma geração do imediatismo, que não quer perder tempo, digamos assim, com a burocracia dos processos, mas que isso, essa chamada burocracia, essa demora, é o que nos protege da barbárie. Veja, nesse caso que nós tivemos até da desocupação, onde depois também teve um lance aí parecido com isso, de justiça com as próprias mãos. Quando a gente critica uma ocupação como a ocupação Amarildo, é justamente porque aquelas pessoas estão tentando fazer justiça com as próprias mãos. Elas dizem, olha, eu tenho um direito e eu não vou esperar que o Estado me dê. Quando se expulsa elas à força, não os órgãos estatais e sim os particulares, nós estamos usando o mesmo discurso, ou seja, um discurso de que quem tem que vencer essa batalha é o cidadão contra o outro cidadão ou é o cidadão contra o delinquente. E quando nós pagamos e pagamos bastante caro em forma de imposto, todo o sistema de segurança para que ele seja o intermediário. Por que é melhor deixar isso para a polícia? Por que é melhor deixar isso para a justiça? Porque além de evitar abusos, nós também nos protegemos. Porque você vai lá e lincha um desses indivíduos que assaltou uma loja. Aí depois ele vai, como em vários episódios no Brasil, e coloca fogo nessa loja. Porque daí ele toma aquilo como uma guerra pessoal. E nós temos justamente a polícia como um terceiro não envolvido emocionalmente, como alguém que tem que ter a capacidade técnica para dar a resposta, justamente para a gente não se expor. É claro que as pessoas têm o direito de prender alguém em flagrante. Ninguém, a pessoa tem direito de legítima defesa. Ninguém está obrigado a tolerar o crime que está acontecendo contra si e contra seus bens. Mas nós estamos falando daquilo que vai depois de querer aplicar você mesmo o corretivo. Isso não só não parece uma saída viável, como ainda é uma saída que é considerada crime pela lei criminal. Pois é, professor. A sensação empírica que eu tenho é que esse tipo de caso de justiça com as próprias mãos, ele acontecia mais nos chamados crimes sexuais, nos crimes passionais. Agora está acontecendo no crime contra o patrimônio também, né? Exatamente. Essa banalização do agir, do descrédito nas instituições é surpreendente. E aí a gente vê, às vezes, assim, chocado, setores, embora não seja a opinião oficial, mas setores, às vezes, de membros das próprias polícias nas redes sociais, dizendo que não tem que fazer isso, sem entender que isso é a própria negação da polícia. Quando você diz que tem mais é que fazer assim, essa é a resposta, você está dizendo que eu, polícia, eu, Estado, não sirvo para a função. Então, você é que tem que fazer a sua própria proteção. E o nosso caminho tem que ser outro. Se está ficando muito repetitivo, como está, como nós sabemos, em alguns bairros da violência, em alguns estabelecimentos, os comerciantes não aguentam mais isso, mas não será tomando medidas privadas que eles vão se proteger. É preferível que eles se fortaleçam em associações e que vão cobrar do poder público aquilo que eles têm direito porque eles já pagam. O crime não pode ser um evento previsível. O Estado não pode fazer de conta que não está vendo essa regularidade com que ele acontece, porque senão ele acaba abrindo porta para esses discursos de imediatismo. E nesse imediatismo nós temos que tipos de problema, Renato? Ora, quem é que vai parar para discutir se o sujeito é culpado ou ele estava apenas, foi confundido com culpado? Quem é que vai parar para tentar entender quais são os motivos que o levaram àquilo? Não que nenhum motivo, nós não estamos dizendo aqui que há motivos que permitem que o sujeito faça o crime. Não! Mas é que o nosso sistema de justiça é feito para que, de forma sóbria, determine dentro da lei exatamente a punição do sujeito. Então nós temos o direito de reivindicar uma justiça mais ágil, uma polícia mais atuante, mas não vai ser privatizando essa violência, não vai ser nós pegando, nós pagamos por isso. Nós começamos a fazer. Seria como se nós começássemos a abrir estradas, a pagar nossos próprios médicos. Então essa é uma função do Estado. A função básica, não tem nenhum autor da filosofia política que não coloca como a função básica de qualquer Estado é garantir a segurança do seu cidadão. É sobretudo por isso que nós pagamos impostos. Muito bem. E o jeito é cobrar, então, dos órgãos constituídos. Professor Sam Brucel, que é criminologista e vice-presidente da Comissão de Segurança na OAB. Muito obrigado pela sua atenção aqui conosco, professor. Boa tarde. Muito obrigado, Renato. Boa tarde. 12h29, grande abraço aqui para o professor Jason Gonçalves. Um abraço aqui, obrigado pelas palavras.